Bem-vindos à Plataforma Vírtua, meu nome é Luciano, eu sou responsável pela disciplina História para o primeiro ano do Ensino Médio. O tema da aula de hoje é a aula sobre o Egito Antigo, aliás, é a nossa aula 1, nossa primeira aula sobre esse tema. O Egito Antigo sempre despertou a curiosidade das civilizações, tanto do passado como do presente. Existem vários enigmas, várias curiosidades que essa civilização desperta. Para nós entendermos melhor a civilização egípcia, nós precisamos compreender um pouco da sua geografia. Se nós olharmos o mapa do Egito, nós vamos perceber que o território egípcio é composto em 80% de deserto. O Egito está cercado por dois grandes desertos. Do lado esquerdo, nós vemos o deserto da Líbia. Do lado direito, o deserto arábico. E, cingrando todo o território do Egito, nós encontramos o rio Nilo, que ocupa uma pequena fração desse território. Por satélite, nós podemos observar melhor o Egito, e podemos observar e concluir o que havíamos falado antes, que 80% do território egípcio é desértico, e que uma pequena fração do seu território é fértil, e está às margens do rio Nilo, que cingra toda a extensão do seu território. E aí surge uma pergunta. Se 80% do território do Egito é deserto, como os egípcios conseguiram transformar este território numa grande nação? Essa pergunta também incomodava outras civilizações do passado. Os gregos, eles temiam os egípcios. Os gregos sabiam que os egípcios haviam contratado os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, para realizar mapas cartográficos precisos do território da Grécia. Logo, os gregos concluíram que os egípcios desejavam esses mapas para uma futura invasão, para uma futura expansão militar sobre os territórios da Grécia. Temendo essa invasão, temendo essa futura expansão territorial militar, os gregos mandam para o Egito um espião. Esse espião era, nada mais, nada menos que Heródoto, o famoso historiador e filósofo grego. Nós vamos ver que o Heródoto vai passar oito anos no Egito. Findo esses oito anos, o Heródoto volta para a Grécia, e os gregos querem que ele responda o que faz o Egito ser a grande civilização que é. A resposta do Heródoto nada mais é do que exclamar que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que o Heródoto quis dizer com isso? Antes da gente explicar o que o Heródoto quis dizer com isso, vai aí uma curiosidade para você sobre o Rio Nilo. Poucas coisas da Terra são visíveis do espaço. Uma dessas coisas que são visíveis do espaço é o Rio Nilo. O Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. Ele é tão extenso que ele pode ser visto do espaço conforme a foto da imagem que estamos apresentando agora. Vamos voltar ao Heródoto. O Heródoto ficou oito anos no Egito. Fim dos oito anos. O Heródoto volta para a Grécia. Os gregos querem saber qual é o segredo do Egito, o que faz o Egito ser uma civilização tão poderosa. E o Heródoto exclama sua famosa frase. O Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa isto? O que o Heródoto quis dizer é que todas as atividades econômicas do Egito dependem do Rio Nilo. A agricultura do Egito depende do Rio Nilo. A pesca e o comércio do Egito dependem do Rio Nilo. Aliás, o Rio Nilo é navegável praticamente em toda a sua extensão. A criação de animais no Egito depende do Rio Nilo. Mas será que Heródoto conseguiu explicar de uma maneira tão fácil de onde vem o poder, a grandiosidade e a riqueza do Egito? Será que ele conseguiu explicar que tudo isso nada mais é do que uma dádiva do Nilo? Em parte, sim. Em parte, Heródoto está certo. A dependência da civilização egípcia do Rio Nilo é incontestável. Mas justificar toda a grandiosidade dessa civilização como uma dádiva de um rio é, no mínimo, subestimar esta poderosa civilização. Vamos revisar. Nós vimos que o Rio Nilo ocupa uma pequena fração do território egípcio. E vimos também que 80% do território egípcio é deserto. Então, como se explica que a principal atividade egípcia que era a agricultura deu certo? Os gregos eram grandes exportadores de trigo, cevado e linho. Ou seja, eles produziam tanta trigo, cevado e linho que servia para suas necessidades internas e ainda sobrava muito para a exportação. Como se explica uma agricultura tão poderosa em um país cujo território praticamente 80% desse território é deserto? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar para o Rio Nilo. O Rio Nilo nasce nas montanhas da África. Essas montanhas, o cume dessas montanhas se recobre de água sob forma de neve e gelo. Nos meses de agosto e setembro, essas montanhas sofrem o processo do verão e os cumes das montanhas revestidos de neve e gelo derretem e toda essa água escorre morro abaixo e acaba entrando no curso do Rio Nilo e aumentando de sobremaneiro o volume de suas águas. Então, sempre nos meses de agosto e setembro nós vamos ter as cheias do Rio Nilo. Observem as figuras. A figura da esquerda aparece em as margens do rio exposta. Estamos no período de vazante, ou seja, no período que não corresponde ao período das cheias do rio. No período das cheias do rio, que é o período de agosto e setembro, nós podemos observar que as margens foram inundadas pelas águas do rio. Então, preste atenção. Vamos compreender o que isso tem a ver com a agricultura do Egito. No verão, nós já falamos que vem a cheia, ou seja, o volume de água do rio sobe e ocupa as margens. Em outono, a vazante vem, ou seja, as águas que outrora estão ocupando as margens, devido a um processo de inundação, agora voltam ao seu leito normal. Quando essas águas voltam ao seu leito normal no período de vazante, as margens do rio novamente são expostas. Só que agora as margens do rio estão um pouco diferentes. Estão um pouco diferentes. As águas do rio Nilo, no processo de inundação, trouxeram consigo grande volume de massa orgânica. Esse volume de massa orgânica transportado pelas águas do rio se chama humus. Quando as águas do rio recuam, esse humus é deixado nas margens do rio, ou seja, quando o rio recua, ele deixa as margens do rio fertilizadas, prontas para o processo de plantio. Então nós vamos dizer que no outono, as margens do rio, agora secas, devido a vazante do rio, estão sendo plantadas, estão recebendo plantio, porque elas estão próprias para o plantio. Estão ricas em humus, fertilizadas pelas águas que outrora as ocupavam. No inverno, nós vamos ver que continuam os processos de cuidado com o plantio. Se riga as margens do rio, e na primavera se faz a colheita. Quando chega o verão, o rio inunda as margens, e começa tudo de novo. Bem, nós explicamos aqui como ocorre o processo agrícola nas margens do rio Niro. Mas continuamos sem explicar como um país que tem 80% do seu território sob forma de deserto, se transformou numa grande potência agrícola, numa grande potência militar, numa grande potência econômica. No máximo, o que nós conseguimos fazer aqui, é novamente explicar, ressaltar a importância do rio Niro para a civilização egípcia. Mas nós não podemos esquecer que, com o passar do tempo, os egípcios começaram a observar que o processo de inundação, o processo de cheia do rio, e o processo de vazante possuíam regularidades. Eles observavam que sempre nos meses de agosto e setembro vinha a inundação. Apassado esses meses, vinha vazante. Ou seja, eles sabiam quando o rio inundava, quando havia excesso de água no rio. Então, os egípcios começaram a aproveitar esse excesso, não só no processo de plantio nas margens do rio, mas também no processo de transpor esse excesso de água para outras partes do Egito que eram desérticas. Ou seja, começaram a levar, através de canais, o excesso da água do rio para outras áreas do Egito, outrora desérticas, transformando essas áreas agora em áreas agricultáveis. Na imagem, nós podemos observar que o território egípcio era recortado por canais que transportavam as águas em excesso do rio do período das cheias por todo o território egípcio, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Eles não só transportavam essas águas através de canais, como também eles armazenavam essas águas através de diques. Nós, então, observamos que a resposta de Heródoto estava incompleta. Realmente, a riqueza do rio, a riqueza que o rio Nilo proporciona ao Egito é incontestável. Mas a grandiosidade da civilização egípcia não está baseada, alicerçada, só nas riquezas que o rio oferece. Ela está alicerçada também na sabedoria, na engiosidade do povo egípcio que soube transpor as águas do período de inundação do rio através de canais de diques para áreas desérticas, ampliando, assim, as áreas agricultáveis do seu território. Se convenciona que todas as civilizações que têm essa habilidade para transpor as águas de um lugar para o outro através de canais, que toda civilização que tem a capacidade de armazenar águas através de diques ou mesmo criar sofisticados sistemas de irrigação são denominadas civilizações hídricas ou civilizações hidráulicas. A civilização egípcia era uma civilização hidráulica. Eles possuíam uma técnica aprimorada de transporte e manipulação de água, bem como do seu armazenamento. Então nós vimos que a grandiosidade do Egito está baseada em dois grandes alicerces. O primeiro alicerce, indiscutivelmente, é a importância do rio Nilo. E o segundo alicerce é a ingiosidade do homem egípcio no processo de manipulação da água em excesso durante os períodos de inundação, levando essa água através de canais, armazenando essa água através de diques e criando intricados e sofisticados sistemas de irrigação para áreas outrora desérticas, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Egito. Já descobrimos de onde vem a riqueza do Egito. Vem do rio Nilo e da ingiosidade do homem egípcio. Agora nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a história do Egito. Vamos falar do período pré-dinástico. A história do Egito se divide em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico, como a própria palavra está dizendo, é o período que antecede o período dinástico, é o período que antecede as dinastias, o período que antecede a unificação, o período que antecede os faraós. No período pré-dinástico, nós poderíamos observar e podemos visualizar facilmente na imagem que toda a extensão, que por toda a extensão do rio Nilo existem às suas margens pequenos agrupamentos humanos, pequenas aldeias. Essas aldeias que vivem em toda a extensão das margens do rio se chamam nomos. Esses nomos, eles têm algumas características particulares. Primeiro, os nomos eram comunidades independentes. O que significa isso? Significa que eles tinham sua própria religião, sua própria política e sua própria liderança. Segunda característica dos nomos é que eles eram uma sociedade patriarcal. Terceira característica dos nomos é que os nomos possuíam um líder. Esse líder era chamado nomarca. E a quarta característica dos nomos é que, com o passar do tempo, os nomos se uniram em duas grandes confederações. A confederação do Baixo Egito, que reunia os nomos localizados no Baixo Egito e a confederação dos nomos do Alto Egito, que reuniu os nomos que se localizavam na região do Alto Egito. Com o passar do tempo, surgiu um nomarca chamado Menés. Menés, através do processo de expansão militar e de conquistas militares, ele vai unificar tanto o Alto quanto o Baixo Egito. Ou seja, ele vai conquistar a confederação nomárquica do Baixo Egito e vai conquistar a confederação nomárquica do Alto Egito. Vai unificar as duas num grande império e, desta forma, criar a primeira dinastia. Então, nós estamos observando aqui que Menés é o grande unificador do Império Egípcio, que Menés é o primeiro faraó dinástico e que, mais que tudo, Menés vai ser o primeiro faraó. Antes, uma curiosidade aqui para vocês. A coroa branca representava o poder no Alto Egito. A coroa vermelha representava o poder no Baixo Egito. Menés, como conquistou tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ele passou a utilizar a coroa branca e vermelha, simbolizando a unificação tanto do Alto quanto do Baixo Egito em um único império. Bom, então, nós vimos surgir a primeira dinastia e já descobrimos que o primeiro faraó é Menés. Mas o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Então, nós temos o fim do período dinástico com o surgimento da primeira dinastia. O surgimento da primeira dinastia acaba o período pré-dinástico e inicia o período dinástico. Nós descobrimos também que o unificador do Egito sobre forma de um império se chama Menés. E descobrimos também que Menés se tornará o primeiro faraó. Então, nós já vimos que com o surgimento do primeiro faraó, com o surgimento da primeira dinastia, é fim do período pré-dinástico e se dá início ao período dinástico. O período dinástico se divide em três outros períodos que são conhecidos como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas antes de nós estudarmos o período dinástico, nós precisamos compreender as alterações que ocorreram na política, na economia e na religião depois do processo de unificação do Egito. Na política, o Egito passou a ser um Estado teocrático. O que significa Estado teocrático? Significa que é um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Então, de novo, Estado teocrático é aquele que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Ou seja, o Estado teocrático é o oposto de um Estado laico. Então, tudo no Egito se submetia às suas normas religiosas. A sociedade, a política, as normas sociais, todas estavam são submissas às normas de uma religião. Isso é um Estado teocrático. Nós devemos lembrar que teocracia é uma palavra grega onde teo significa Deus e cracia quer dizer governo. Juntando os dois significa governo de Deus ou governo divino. Os faraós eram os governantes do Estado teocrático e muitos praticamente todos chegavam a se declarar descendentes diretos dos deuses. Os egípcios cultuavam os faraós como se fossem verdadeiras divindades. Isto porque se acreditava que os governantes dos faraós eram filhos do grande Deus Amon-Há. Portanto, os faraós também tinham sangue divino correndo em suas veias. Logo, se o faraó é filho do grande Deus Amon-Há, o faraó é o representante de Amon-Há na terra, o faraó é também um deus. Se o faraó é um deus, ele é o líder maior dos egípcios e todas as coisas estão sobre o controle do faraó e dependem do faraó. A política está sobre o controle do faraó e depende do faraó. A economia está sobre o controle do faraó e depende do faraó. A religião está sobre o controle do faraó e depende do faraó. O exército está sobre o controle do faraó e depende do faraó. Mas, para nós termos uma ideia, isso é bem mais profundo. Os egípcios consideravam os faraós verdadeiros deuses. Então, a incumbência dos faraós ia além de política, religião e exército. Por exemplo, os egípcios acreditavam que sem o faraó só não nasceria. Os egípcios acreditavam que sem os faraós as águas do rio Nilo não correriam mais, não conseguiriam ser mais contidas por suas margens. Quem continha o rio Nilo dentro de suas margens e o mantinha correndo era a divindade do faraó. Os egípcios também acreditavam que as estações do ano só existiam por causa da existência do faraó. Os egípcios acreditavam que a harmonia cósmica que o equilíbrio cósmico só era mantido por causa do faraó. Então, nós vimos que no estado teocrático todas as coisas se submetem às normas de uma religião e vimos que o líder do estado teocrático ou ele é considerado um deus ou ele é considerado um representante de um deus. Vimos também que no estado teocrático todas as coisas se concentram na posição e nas mãos do grande líder que no caso do Egito era o faraó. Bem, e qual era o sistema produtivo do Egito após a unificação? Na economia nós vamos ver que o Egito adota um modo de produção asiático. Nesse modo de produção o faraó é dono de toda a terra controlando o trabalho agrícola além da agricultura o estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas por meio de seus funcionários administrava pedreiras minas e construções. A maioria dos egípcios vivia no entanto em um processo de miséria e servidão obrigados a sustentar as elites com tributos pagos em bens ou sob forma de trabalho que era corvéia. Resumindo no modo de produção asiático todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um camponês quisesse plantar no antigo Egito. Primeiro ele deveria arrendar terras do faraó. Segundo ele deveria arrendar sementes e ferramentas agrícolas com o faraó. Depois ele deveria arrendar animais de tração para serem utilizados no plantio também com o faraó. todos os bens de produção pertencem ao faraó. Terminado o processo de plantio realizado o processo de colheita após a colheita dos produtos o exército que pertencia ao faraó levava 80% da colheita realizada pelo camponês. Observe que o camponês plantou e colheu e agora com ele permaneceu apenas 20% da produção. 80% caiu nas mãos do faraó e era com esses 80% que o camponês pagava o arrendamento da terra das sementes e das ferramentas. Se você achou injusto tudo que está ruim pode ficar pior então vamos ver isso aí piorar. Os 20% que sobravam 10% teria que ser cedido aos sacerdotes. Então na realidade o que sobrava para o camponês era apenas 10% de todo o seu esforço de plantar e colher. Nós vemos então que a maioria dos egípcios realmente vive num estado de servidão pagando pesados tributos seja ele através de bens impostos ou seja ele através de trabalho compulsório através de servidão que é mais conhecido como corveia. E a religião? Bom nós vimos que o estado egípcio é um estado teocrático é um estado onde tudo se submete às normas religiosas. Então a religião tinha suma importância no Egito. A religião egípcia possuía várias características e normas nós vamos falar aqui das três características principais da religião egípcia. A primeira característica é o culto aos mortos. Os egípcios acreditavam que quando uma pessoa morria a sua alma imortal só permaneceria imortal se o corpo ao qual ela ocupou no passado se mantivesse conservado. Em determinado período do ano essa alma voltaria em busca do antigo corpo que ela habitava e se ela não encontrasse esse corpo ou seja se esse corpo houvesse sido degradado a alma morreria sumiria desapareceria junto com o corpo que antigamente ela habitou. Com essa ideia com essa norma religiosa os nossos amigos egípcios se tornaram mestres nos processos de embalsamento então o processo de mumificação de conservação dos corpos se tornou uma das especialidades e uma das principais prerrogativas da religião egípcia conservar os corpos era fundamental para a imortalidade das almas. A segunda característica da religião egípcia é o politeísmo ou seja os egípcios possuíam vários deuses e geralmente esses deuses representavam fenômenos na natureza. Na imagem nós podemos ver os vários deuses egípcios e o poder conferido a cada um. A terceira característica da religião egípcia é o antroposo ou morfismo. Antropo significa homem zoo significa animal e morfismo significa forma então homem em forma de animal. O que isso significa? Significa que os deuses egípcios em sua maioria eram metade homens metade animais. Isso significa o antroposo ou morfismo. Então a maior parte dos deuses egípcios tem forma metade homem metade animal. Bem, nós falamos da economia, falamos da política, falamos da religião, seremos obrigados também a falar da sociedade. A sociedade egípcia é estamental. O que significa isso? Significa que existiam classes sociais rígidas e que quase não havia mobilidade social. No topo da pirâmide dessa sociedade salva o faraó social, seguida pela classe privilegiada de nobres, sacerdotes e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. Para sustentar o luxo das classes altas, os camponeses pagavam impostos muito elevados. Então, o que é uma sociedade estamental? É aquela que possui uma divisão de classes rígida que praticamente não permite mobilidade social. O que é mobilidade social? Mobilidade social é tu ascender ou descer de uma classe para outra. Por exemplo, no Egito dificilmente um camponês viraria nobre, assim como dificilmente um nobre viraria camponês. Então, quase não havia mobilidade social no Egito e o Egito tinha estamentos, classes sociais extremamente rígidas em sua divisão. Outra característica da sociedade egípcia é que ela é estratificada, hierarquizada e escravagista. O que isso significa? Estratificada é que ela possuía várias classes sociais e hierarquizada e cada uma delas tinha seu papel dentro da comunidade, assim como a sua importância. E escravagista porque a sociedade egípcia dependia do trabalho escravo. Então, nós vimos que a sociedade egípcia é estamental, estratificada e hierarquizada e escravagista. Nesta imagem nós podemos ver a pirâmide social do Egito. Denotamos que o faraó ocupa o topo da pirâmide, abaixo do faraó nós encontramos os nobres. Quem são os nobres? Os nobres é a família do faraó, membros da família da esposa do faraó também. Os nobres são aqueles que têm a função sacerdotal ou a função de serem generais no exército egípcio. então, os nobres são a família do faraó, os generais e os sacerdotes. Abaixo dos nobres nós encontramos a classe dos escribas. Os escribas tinham grande importância na sociedade egípcia, pois cabiam aos escribas três funções importantes. Primeiro, ele era um historiador, ele que transcrevia, que criava livros, que criava escritos sobre as grandes vitórias, sobre os grandes feitos do faraó. Então, ele era o historiador que registrava os feitos das dinastias dos diversos faraós que se sobrepujavam durante o processo de civilização egípcia. Além dele ser uma espécie de historiador, o nosso amigo escriba, ele também era o contabilista do reino, ele que determinava as riquezas contabilmente, as riquezas do reino egípcio. E a terceira função do escriba era de redigir as leis determinadas pelo faraó. Então, a gente pode dizer que o escriba é três em um. Ele é um historiador, um contabilista, e ele serve para redigir leis. Leis criadas por quem? Pelo faraó. Abaixo dos escribas nós encontramos os soldados, que era uma classe que não tinha grande importância política. Na realidade, os soldados não recebiam nem salário, eles recebiam em alimento. Então, os soldados recebiam em alimento e no período das guerras eles tinham direito a realizar saques nas nações dominadas. abaixo dos soldados nós encontramos os artesãos e camponeses e, por fim, ocupando a base da pirâmide e os escravos. Nós não podemos esquecer que a sociedade egípcia é uma sociedade escravista que depende muito do trabalho escravo. Nós notamos, então, que no antigo Egito uma pessoa só poderia se tornar escrava de duas formas. Primeira forma, por guerra. ou seja, quando o Egito invadia uma outra nação, ele levava um terço dessa nação, principalmente os mais jovens, os mais saudáveis, sob forma de escravos. E a segunda forma de se tornar escravo no Egito era por dívida. Se um camponês não conseguisse pagar os seus impostos ou débitos com o faraó ou não realizasse o seu trabalho compulsório a corvéia, ele automaticamente, junto com a sua família, se transformaria em escravo. Bem, gente, essa é a nossa primeira aula sobre o Egito Antigo. Lembrando que nós estudamos no dia de hoje as causas da grandiosidade do Egito Antigo, da civilização egípcia antiga. nós vimos que as causas possuem dois poderosos alicerces, que esses alicerces são a importância do rio Nilo e a engiosidade do homem egípcio. Nós observamos também que a história do Egito está dividida em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. No período pré-dinástico estudamos os nomos comunidades independentes, que também eram uma sociedade patriarcal que tinha como líder um nomarca. Vimos que esses nomos com o passar do tempo se uniram em confederações, a confederação do Baixo Egito e a confederação do Alto Egito. Nós vimos que com o passar do tempo um dos nomarcas chamado Menés inicia o processo de expansão militar, de conquistas militares em relação aos outros nomos, conquistando todos os nomos da confederação do Baixo Egito e conquistando todos os nomos da confederação do Alto Egito. Ou seja, Menés unifica o Egito, cria o primeiro império, a primeira dinastia e se torna o primeiro farol. Vimos também o sistema político adotado pelo Egito após a sua unificação, que é o sistema teocrático, onde tudo se submete às normas de uma determinada religião. Vimos que no sistema teocrático o líder maior é considerado um deus ou um mensageiro de um deus e que por esse motivo a ele cabe o controle de todas as coisas, que ele controla a política, a religião e o exército. No caso dos egípcios controlava até mais que isso, controlava estações do ano, se o sol ia nascer, se o rio Nilo ia se manter nas suas margens e correr por elas e também era responsável até mesmo pela harmonia cósmica, pelo equilíbrio cósmico. Nós vimos também que o sistema produtivo do Egito é o modo asiático de produção. Resumindo, o modo asiático de produção é que todos os bens de produção pertencem ao farol. Vimos também a religião egípcia que possui três importantes características. A primeira é o culto aos mortos através do processo de mumificação. Segundo é o politeísmo e o terceiro é o antroposo ou morfismo. Além disto, vimos também a sociedade egípcia após o processo de unificação, que é uma sociedade estamental, estratificada, hierarquizada e também uma sociedade escravista. Vimos que os egípcios dependiam demais dos seus escravos e vimos que para se tornar escravo no Egito só havia duas maneiras, ou por guerra ou por dívida. Agora, nós devemos voltar à plataforma e devemos realizar os exercícios de fixação referentes ao antigo Egito parte 1. Muito obrigado a vocês, até a próxima, bons estudos. Legenda Adriana Zanotto Bem-vindos à Plataforma Vírtua. Olá, meu nome é Luciano, eu sou responsável pela disciplina História para o primeiro ano do Ensino Médio. O tema da aula de hoje é a aula sobre o Egito Antigo, aliás, é a nossa aula 1, nossa primeira aula sobre esse tema. O Egito Antigo, ele sempre despertou a curiosidade das civilizações, tanto do passado como do presente. existe, existem vários enigmas, várias curiosidades que essa civilização desperta. Para nós entendermos melhor a civilização egípcia, nós precisamos compreender um pouco da sua geografia. Se nós olharmos o mapa do Egito, nós vamos perceber que o território egípcio ele é composto em 80% de deserto. O Egito, ele está cercado por dois grandes desertos. Do lado esquerdo, nós vemos o deserto da Líbia. Do lado direito, o deserto arábico. E cingrando todo o território do Egito, nós encontramos o rio Nilo, que ocupa uma pequena fração desse território. Por satélite, nós podemos observar melhor o Egito e podemos observar e concluir o que havíamos falado antes, que 80% do território egípcio é desértico e que uma pequena fração do seu território é fértil e está às margens do rio Nilo, que cingra toda a extensão do seu território. E aí surge uma pergunta, se 80% do território do Egito é deserto, como os egípcios conseguiram transformar este território numa grande nação? Essa pergunta também incomodava outras civilizações do passado. Os gregos temiam os egípcios. Os gregos sabiam que os egípcios haviam contratado os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, para realizar mapas cartográficos precisos do território da Grécia. Logo, os gregos concluíram que os egípcios desejavam estes mapas para uma futura invasão, uma futura expansão militar sobre os territórios da Grécia. Temendo essa invasão, temendo essa futura expansão territorial militar, os gregos mandam para o Egito um espião. Esse espião era, nada mais, nada menos que Heródoto, o famoso historiador e filósofo grego. Nós vamos ver que o Heródoto vai passar oito anos no Egito, fim desses oito anos, o Heródoto volta para a Grécia e os gregos querem que ele responda o que faz o Egito ser a grande civilização que é. A resposta do Heródoto nada mais é do que exclamar que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que o Heródoto quis dizer com isso? Antes da gente explicar o que o Heródoto quis dizer com isso, vai aí uma curiosidade para você sobre o Rio Nilo. poucas coisas da Terra são visíveis do espaço. Uma dessas coisas que são visíveis do espaço é o Rio Nilo. O Rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. Ele é tão extenso que ele pode ser visto do espaço conforme a foto da imagem que estamos apresentando agora. Vamos voltar ao Heródoto. O Heródoto ficou oito anos no Egito. Fim dos oito anos. O Heródoto volta para a Grécia. Os gregos querem saber qual é o segredo do Egito que faz o Egito ser uma civilização tão poderosa. E o Heródoto exclama sua famosa frase o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa isto? O que o Heródoto quis dizer é que todas as atividades econômicas do Egito dependem do Rio Nilo. A agricultura do Egito depende do Rio Nilo. A pesca e o comércio do Egito dependem do Rio Nilo. Aliás, o Rio Nilo é navegável praticamente em toda sua extensão. A criação de animais no Egito depende do Rio Nilo. Mas será que Heródoto conseguiu explicar de uma maneira tão fácil de onde vem o poder, a grandiosidade e a riqueza do Egito? Será que ele conseguiu explicar que tudo isso nada mais é do que uma dádiva do Nilo? Em parte, sim. Em parte, Heródoto está certo. A dependência da civilização egípcia do Rio Nilo é incontestável. Mas justificar toda a grandiosidade dessa civilização como uma dádiva de um rio é, no mínimo, subestimar esta poderosa civilização. Vamos revisar. Nós vimos que o Rio Nilo ocupa uma pequena fração do território egípcio. E vimos também que 80% do território egípcio é deserto. Então, como se explica que a principal atividade egípcia que era a agricultura deu certo? Os gregos eram grandes exportadores de trigo, cevada e linho. Ou seja, eles produziam tanta trigo, cevada e linho que servia para suas necessidades internas e ainda sobrava muito para a exportação. Como se explica uma agricultura tão poderosa em um país cujo território praticamente 80% desse território é deserto? Para responder essa pergunta nós temos que voltar para o Rio Nilo. O Rio Nilo nasce nas montanhas da África. Essas montanhas o cume dessas montanhas se recobre de água sob forma de neve e gelo. Nos meses de agosto e setembro essas montanhas sofrem o processo do verão e os cumes das montanhas revestidos de neve e gelo derretem e toda essa água escorre morro abaixo e acaba entrando no curso do Rio Nilo e aumentando de sobremaneiro o volume de suas águas. Então sempre nos meses de agosto e setembro nós vamos ter as cheias do Rio Nilo. Observem as figuras. A figura da esquerda aparece em as margens do rio exposta. Estamos no período de vazante ou seja no período que não corresponde ao período das cheias do rio. No período das cheias do rio que é o período de agosto e setembro nós podemos observar que as margens foram inundadas pelas águas do rio. Então preste atenção. Vamos compreender o que isso tem a ver com a agricultura do Egito. No verão nós já falamos que vem a cheia ou seja o volume de água do rio sobe e ocupa as margens. Em outono a vazante vem ou seja as águas que o outro está ocupando as margens devido a um processo de inundação agora voltam ao seu leito normal. Quando essas águas voltam ao seu leito normal no período de vazante as margens do rio novamente são expostas. Só que agora as margens do rio estão um pouco diferentes. Estão um pouco diferentes. As águas do rio Nilo no processo de inundação trouxeram consigo grande volume de massa orgânica. Esse volume de massa orgânica transportado pelas águas do rio se chama humus. Quando as águas do rio recuam esse humus é deixado nas margens do rio ou seja quando o rio recua ele deixa as margens do rio fertilizadas prontas para o processo de plantio. Então nós vamos dizer que no outono as margens do rio agora secas devido ao vazante do rio estão sendo plantadas estão recebendo plantio porque elas estão próprias para o plantio estão ricas em humus fertilizadas pelas águas que outrora as ocupavam. No inverno nós vamos ver que continuam os processos de cuidado com o plantio se irriga as margens do rio e na primavera se faz a colheita quando chega o verão o rio inunda as margens e começa tudo de novo. Bem nós explicamos aqui como ocorre o processo agrícola nas margens do rio Nilo mas continuamos sem explicar como um país que tem 80% do seu território sob forma de deserto se transformou numa grande potência agrícola numa grande potência militar numa grande potência econômica. No máximo o que nós conseguimos fazer aqui é novamente explicar ressaltar a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Mas nós não podemos esquecer que com o passar do tempo os egípcios começaram a observar que o processo de inundação o processo de cheia do rio e o processo de vazante possuíam regularidades. eles observavam que sempre nos meses de agosto e setembro vinha inundação. A passada esses meses vinha vazante. Ou seja, eles sabiam quando o rio inundava, quando havia excesso de água no rio. Então, os egípcios começaram a aproveitar esse excesso não só no processo de plantio nas margens do rio, mas também no processo de transpor esse excesso de água para outras partes do Egito que eram desérticas. Ou seja, começaram a levar através de canais o excesso da água do rio para outras áreas do Egito outrora desérticas, transformando essas áreas agora em áreas agricultáveis. Na imagem nós podemos observar que o território egípcio era recortado por canais que transportavam as águas em excesso do rio do período das cheias por todo o território egípcio, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Eles não só transportavam essas águas através de canais, como também eles armazenavam essas águas através de diques. Nós, então, observamos que a resposta de Heródoto estava incompleta. Realmente, a riqueza do rio, a riqueza que o rio Nilo proporciona ao Egito é incontestável. Mas, a grandiosidade da civilização egípcia não está baseada, alicerçada só nas riquezas que o rio oferece. Ela está alicerçada também na sabedoria, na engiosidade do povo egípcio que soube transpor as águas do período de inundação do rio através de canais de diques para áreas desérticas, ampliando assim as áreas agricultáveis do seu território. Se convenciona que todas as civilizações que têm essa habilidade para transpor as águas de um lugar para o outro através de canais, que toda civilização que tem a capacidade de armazenar águas através de diques ou mesmo criar sofisticados sistemas de irrigação são denominadas civilizações hídricas ou civilizações hidráulicas. A civilização egípcia era uma civilização hidráulica. Eles possuíam uma técnica aprimorada de transporte e manipulação de água, bem como do seu armazenamento. Então, nós vimos que a grandiosidade do Egito está baseada em dois grandes alicerces. O primeiro alicerce, indiscutivelmente, é a importância do rio Nilo. E o segundo alicerce é a indiosidade do homem egípcio no processo de manipulação da água em excesso durante os períodos de inundação, levando essa água através de canais, armazenando essa água através de diques e criando intricados e sofisticados sistemas de irrigação para áreas outrora desérticas, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. mas vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Egito. Já descobrimos de onde vem a riqueza do Egito. Vem do rio Nilo e da engiosidade do homem egípcio. Agora nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a história do Egito. Vamos falar do período pré-dinástico. A história do Egito se divide em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico, como a própria palavra está dizendo, é o período que antecede o período dinástico, é o período que antecede as dinastias, o período que antecede a unificação, o período que antecede os faraós. No período pré-dinástico, nós poderíamos observar e podemos visualizar facilmente na imagem que toda a extensão, que por toda a extensão do rio Nilo, existem as suas margens pequenos agrupamentos humanos, pequenas aldeias, essas aldeias que vivem em toda a extensão das margens do rio, se chamam nomos. Esses nomos, eles têm algumas características particulares. Primeiro, os nomos eram comunidades independentes. O que significa isso? Significa que eles tinham sua própria religião, sua própria política e sua própria liderança. Segunda característica dos nomos é que eles eram uma sociedade patriarcal. Terceira característica dos nomos é que os nomos possuíam um líder. Esse líder era chamado nomarca. E a quarta característica dos nomos é que com o passar do tempo os nomos se uniram em duas grandes confederações. A confederação do Baixo Egito, que reunia os nomos localizados no Baixo Egito, e a confederação dos nomos do Alto Egito, que reuniu os nomos que se localizavam na região do Alto Egito. com o passar do tempo surgiu um nomarca chamado Menés. Menés, através do processo de expansão militar e de conquistas militares, ele vai unificar tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ou seja, ele vai conquistar a confederação nomárquica do Baixo Egito e vai conquistar a confederação nomárquica do Alto Egito. Vai unificar as duas num grande império e desta forma criar a primeira dinastia. Então, nós estamos observando aqui que Menés é o grande unificador do império egípcio, que Menés é o primeiro faraó dinástico e que, mais que tudo, Menés vai ser o primeiro faraó. Antes, uma curiosidade aqui para vocês. a coroa branca representava o poder no Alto Egito. A coroa vermelha representava o poder no Baixo Egito. Menés, como conquistou tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ele passou a utilizar a coroa branca e vermelha, simbolizando a unificação tanto do Alto quanto do Baixo Egito em um único império. Bom, então nós vimos surgir a primeira dinastia e já descobrimos que o primeiro faraó é Menés. Mas o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Então nós temos o fim do período dinástico com o surgimento da primeira dinastia. O surgimento da primeira dinastia acaba o período pré-dinástico e inicia o período dinástico. Nós descobrimos também que o unificador do Egito sobre forma de um império se chama Menés e descobrimos também que Menés se tornará o primeiro faraó. Então nós já vimos que com o surgimento do primeiro faraó, com o surgimento da primeira dinastia, é fim do período pré-dinástico e se dá início ao período dinástico. O período dinástico se divide em três outros períodos, que são conhecidos como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas antes de nós estudarmos o período dinástico, nós precisamos compreender as alterações que ocorreram na política, na economia e na religião depois do processo de unificação do Egito. Na política, o Egito passou a ser um Estado Teocrático. O que significa Estado Teocrático? Significa que é um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Então, de novo, Estado Teocrático é aquele que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. ou seja, o Estado Teocrático é o oposto de um Estado laico. Então, tudo no Egito se submetia às suas normas religiosas. A sociedade, a política, as normas sociais, todas estavam submissas às normas de uma religião. Isso é um Estado Teocrático. Nós devemos lembrar que Teocracia é uma palavra grega onde Teo significa Deus e Cracia quer dizer governo. Juntando os dois significa governo de Deus ou governo divino. Os faraós eram os governantes do Estado Teocrático e muitos, praticamente todos, chegavam a se declarar descendentes diretos dos deuses. Os egípcios cultuavam os faraós como se fossem verdadeiras divindades. Isto porque se acreditava que os governantes, os faraós, eram filhos do grande deus Amonhá. Portanto, os faraós também tinham sangue divino correndo em suas veias. Logo, se o faraó é filho do grande deus Amonhá, o faraó é o representante de Amonhá na terra, o faraó é também um deus. Se o faraó é um deus, ele é o líder maior dos egípcios e todas as coisas estão sobre o controle do faraó e dependem do faraó. A política está sobre o controle do faraó e depende do faraó. A economia está sobre o controle do faraó e depende do faraó. A religião está sobre o controle do faraó e depende do faraó. o exército está sobre o controle do faraó e depende do faraó. Mas para nós termos uma ideia isso é bem mais profundo. Os egípcios consideravam os faraós verdadeiros deuses. Então a incumbência dos faraós ia além de política religião e exército. Por exemplo, os egípcios acreditavam que sem o faraó o sol não nasceria. Os egípcios acreditavam que sem os faraós as águas do rio Nilo não correriam mais. não conseguiriam ser mais contidas por suas margens. Quem contia o rio Nilo dentro de suas margens e o mantinha correndo era a divindade do faraó. Os egípcios também acreditavam que as estações do ano só existiam por causa da existência do faraó. Os egípcios acreditavam que a harmonia cósmica e o equilíbrio cósmico só era mantido por causa do faraó. Então nós vimos que no estado teocrático todas as coisas se submetem às normas de uma religião e vimos que o líder do estado teocrático ou ele é considerado um deus ou ele é considerado um representante de um deus. Vimos também que no estado teocrático todas as coisas se concentram na posição e nas mãos do grande líder que no caso do Egito era o faraó. bem e qual era o sistema produtivo do Egito após a unificação? Na economia nós vamos ver que o Egito adota um modo de produção asiático. Nesse modo de produção o faraó é dono de toda a terra controlando o trabalho agrícola além da agricultura o estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas por meio de seus funcionários administrava pedreiras minas e construções. A maioria dos egípcios vivia no entanto em um processo de miséria e servidão obrigados a sustentar as elites com tributos pagos em bens ou sob forma de trabalho que era a corvéia. Resumindo no modo de produção asiático todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vamos dar um exemplo vamos supor que um camponês quisesse plantar no antigo Egito primeiro ele deveria arrendar terras do faraó segundo ele deveria arrendar sementes e ferramentas agrícolas com o faraó depois ele deveria arrendar animais de tração para serem utilizados no plantio também com o faraó todos os bens de produção pertencem ao faraó terminado o processo de plantio realizado o processo de colheita após a colheita dos produtos o exército que pertencia ao faraó levava 80% da colheita realizada pelo camponês observe que o camponês plantou e colheu e agora com ele permaneceu apenas 20% da produção 80% caiu nas mãos do faraó e era com esses 80% que o camponês pagava o arrendamento da terra das sementes e das ferramentas se você achou injusto tudo que está ruim pode ficar pior então vamos ver isso aí piorar os 20% que sobravam 10% teria que ser cedido aos sacerdotes então na realidade o que sobrava para o camponês era apenas 10% de todo o seu esforço de plantar e colher nós vemos então que a maioria dos egípcios realmente vive num estado de servidão pagando pesados tributos seja ele através de bens impostos ou seja ele através de trabalho compulsório através de servidão que é mais conhecido como corveia e a religião bom nós vimos que o estado egípcio é um estado teocrático é um estado onde tudo se submete às normas religiosas então a religião tinha suma importância no Egito a religião egípcia possuía várias características e normas nós vamos falar aqui das três características principais da religião egípcia a primeira característica é o culto aos mortos os egípcios acreditavam que quando uma pessoa morria a sua alma imortal só permaneceria imortal se o corpo ao qual ela ocupou no passado se mantivesse conservado em determinado período do ano essa alma voltaria em busca do antigo corpo que ela habitava e se ela não encontrasse esse corpo ou seja se esse corpo houvesse sido degradado a alma morreria sumiria desapareceria junto com o corpo que antigamente ela habitou com essa ideia com essa norma religiosa os nossos amigos egípcios se tornaram mestres nos processos de embalsamento então o processo de mumificação de conservação dos corpos se tornou uma das especialidades e uma das principais prerrogativas da religião egípcia conservar os corpos era fundamental para a imortalidade das almas a segunda característica da religião egípcia é o politeísmo ou seja os egípcios possuíam vários deuses e geralmente esses deuses representavam fenômenos na natureza na imagem nós podemos ver os vários deuses egípcios e o poder conferido a cada um a terceira característica da religião egípcia é o antroposo ou o morfismo antropo significa homem zo significa animal e morfismo significa forma então homem em forma de animal o que isso significa? significa que os deuses egípcios em sua maioria eram metade homens metade animais isso significa o antroposo ou o morfismo então a maior parte dos deuses egípcios tem forma metade homem metade animal bem nós falamos da economia falamos da política falamos da religião seremos obrigados também a falar da sociedade a sociedade egípcia ela é estamental o que significa isso? significa que existiam classes sociais rígidas e que quase não havia mobilidade social no topo da pirâmide dessa sociedade salva o faraó seguida pela classe privilegiada de nobres sacerdotes e escrivas a classe dos não privilegiados era composta por camponeses artesãos e escravos para sustentar o luxo das classes altas os camponeses pagavam impostos muito elevados então o que que é uma sociedade estamental? é aquela que possui uma divisão de classes rígida que praticamente não permite mobilidade social o que é mobilidade social? mobilidade social é tu ascender ou descer de uma classe para outra por exemplo no Egito dificilmente um camponês viraria nobre assim como dificilmente um nobre viraria camponês então quase não havia mobilidade social no Egito e o Egito tinha estamentos classes sociais extremamente rígidas em sua divisão outra característica da sociedade egípcia é que ela é estratificada hierarquizada e escravagista o que que isso significa? estratificada que ela possuía várias classes sociais hierarquizada e cada uma delas tinha seu papel dentro da comunidade assim como a sua importância e escravagista porque a sociedade egípcia dependia do trabalho escravo então nós vimos que a sociedade egípcia é estamental estratificada hierarquizada e escravagista nessa imagem nós podemos ver a pirâmide social do Egito denotamos que o faraó ocupa o topo da pirâmide abaixo do faraó nós encontramos os nobres quem são os nobres? os nobres é a família do faraó membros da família da esposa do faraó também os nobres são aqueles que tem a função sacerdotal ou a função de serem generais no exército egípcio então os nobres são a família do faraó os generais e os sacerdotes abaixo dos nobres nós encontramos a classe dos escribas os escribas tinham grande importância na sociedade egípcia pois cabiam aos escribas três funções importantes primeiro ele era o historiador ele que transcrevia que criava livros que criava escritos sobre as grandes vitórias sobre os grandes feitos do faraó então ele era o historiador que registrava os feitos das dinastias dos diversos faraós que se que se sobrepujavam durante o processo de civilização egípcia além dele ser uma espécie de historiador o nosso amigo escriba ele também era o contabilista do reino ele que determinava as riquezas contabilmente as riquezas do reino egípcio e a terceira função do escriba era de redigir as leis determinadas pelo faraó então a gente pode dizer que o escriba é 13 em 1 ele é um historiador um contabilista e ele serve para redigir leis leis criadas por quem? pelo faraó abaixo dos escribas nós encontramos os soldados que era uma classe que não tinha grande importância política na realidade os soldados não recebiam nem salário eles recebiam em alimento então os soldados recebiam em alimento e no período das guerras eles tinham direito a realizar saques nas nações dominadas abaixo dos soldados nós encontramos os artesãos e camponeses e por fim ocupando a base da pirâmide os escravos nós não podemos esquecer que a sociedade egípcia é uma sociedade escravista que depende muito do trabalho escravo nós notamos então que no antigo Egito uma pessoa só poderia se tornar escrava de duas formas primeira forma por guerra ou seja quando o Egito invadia uma outra nação ele levava um terço dessa nação principalmente os mais jovens os mais saudáveis sob forma de escravos e a segunda forma de se tornar escravo no Egito era por dívida se um camponês não conseguisse pagar os seus impostos ou débitos com o faraó ou não realizasse o seu trabalho compulsório a corveia ele automaticamente junto com a sua família se transformaria em escravo bem gente essa é a nossa primeira aula sobre o Egito Antigo lembrando que nós estudamos no dia de hoje as causas da grandiosidade do Egito Antigo da civilização egípcia antiga nós vimos que as causas possuem dois poderosos alicerces que esses alicerces são a importância do rio Nilo e a engiosidade do homem egípcio nós observamos também que a história do Egito está dividida em dois grandes períodos o período pré-dinástico e o período dinástico no período pré-dinástico estudamos os nomos comunidades independentes que também eram uma sociedade patriarcal que tinham como líder um nomarca vimos que esses nomos com o passar do tempo se uniram em confederações a confederação do baixo Egito e a confederação do alto Egito nós vimos que com o passar do tempo um dos nomarcas chamado Menés inicia o processo de expansão militar de conquistas militares em relação aos outros nomos conquistando todos os nomos da confederação do baixo Egito e conquistando todos os nomos da confederação do alto Egito ou seja Menés unifica o Egito cria o primeiro império a primeira dinastia e se torna o primeiro farol vimos também o sistema político adotado pelo Egito após a sua unificação que é o sistema teocrático onde tudo se submete às normas de uma determinada religião vimos que no sistema teocrático o líder maior ele é considerado um deus ou um mensageiro de um deus e que por esse motivo a ele cabe o controle de todas as coisas que ele controla a política a religião e o exército no caso dos egípcios controlavam até mais que isso controlavam estações do ano se o sol ia nascer se o rio nilo ia se manter nas suas margens e correr por elas e também era responsável até mesmo pela harmonia cósmica pelo equilíbrio cósmico nós vimos também que o sistema produtivo do Egito é o modo asiático de produção resumindo o modo asiático de produção é que todos os bens de produção pertencem ao farol vimos também a religião egípcia que possui três importantes características a primeira é o culto aos mortos através do processo de mumificação segundo é o politeísmo e o terceiro é o antroposomorfismo além disto vimos também a sociedade egípcia após o processo de unificação que é uma sociedade estamental estratificada e hierarquizada e também uma sociedade escravista vimos que os egípcios dependiam demais dos seus escravos e vimos que para se tornar escravo no Egito só havia duas maneiras ou por guerra ou por dívida agora nós devemos voltar à plataforma e devemos realizar os exercícios de fixação referentes ao antigo Egito parte 1 muito obrigado a vocês até a próxima bons estudos vamos lá vamos lá vamos lá